Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Pinheiro, sou educador de teatro e de arte com libras do programa Fábricas de Cultura, mais especificamente de Sapopemba, região de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui ainda, né, nesses vídeos online, né, porque é um processo que com certeza vai continuar aqui no nosso processo de ensino aprendizagem, mas temos aí novidades, não é? A partir agora do dia 27 e 28, né, voltaremos a algumas atividades presenciais, com algumas mudanças, né, mas com todos os cuidados ainda redobrados, porque afinal de contas a loucura toda ainda não acabou, não passou, ela continua, não é verdade? Então, estamos aqui para mais um vídeo do Ateliê de Teatro, tá? E este mês, ainda de outubro, né, antes dele terminar, nosso vídeo aqui, ele vai tratar de uma coisa que nós estávamos ali comentando nos grupos, né, de teatro, num grupo específico também, sobre a produção, tá, de uma abertura de uma radionovela, porque essa é a linha que eu propus para vocês, né, para que nós pesquisássemos e estou planejando para que sejam aí algumas ações para nós fazermos presencialmente em sala de aula, porque lembrando que na nossa sala de aula, quando voltarmos, ou seja, sabemos, né, sabemos que não são todos os alunos, na verdade, que vão voltar nesta primeira fase, nessa fase verde, tá, as crianças abaixo de 12 anos ainda não voltam, meus alunos de artes com libras acima de 69, tampouco voltam agora, bem como aqueles alunos também que têm alguma doença pré-existente, né, alguma coisa como problemas expiratórios, alguma coisa assim, ou que porventura morrem como adultos, né, como idosos, enfim, que fazem parte do grupo de risco, lembrando que este grupo ainda não volta, quem volta são apenas os maiores de 12 anos, tá, no caso do ateli de teatro e no caso do arte com libras até os com 59 anos. Então, é, por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando nós voltarmos para as nossas atividades presenciais, tanto teatro como arte com libras, né, obviamente que já existe um planejamento para pensar como é que nós podemos trabalhar, é isso porque, como eu disse para vocês no grupo, a sala, ela vai comportar 10 alunos por vez, né, por turma, nós vamos ter aula uma vez por semana ao invés de duas vezes por semana, justamente para que nós mantenhamos a nossa segurança, né, para que nós mantenhamos aí distância, vocês vão ver que a sala está toda organizada para receber vocês, mas infelizmente não vai poder voltar toda a turma. São 10 alunos, né, no máximo, se passar de 10, a gente vai ter que dividir a turma, fazer aula de 15, 15 dias, ou seja, essa fase verde ainda é uma fase onde nós vamos tatear, né, os nossos princípios para ver como é que vai ser tudo isso, essa experiência novamente presencial. Mas, lembrando que os vídeos ainda continuarão, então, como vamos ter aula uma vez por semana, né, no caso da quarta e da terça à noite de Arte com Libras, na sexta-feira, né, vamos continuar produzindo vídeos aqui para vocês, para que as pessoas que não vão poder voltar nessa fase verde, elas também acompanhem, né, a programação como um todo. Bom, enfim, fiz aí um resumão de como possivelmente vai ser essa volta. Claro que muita coisa vamos ter que ver na prática ainda, porque tudo, na verdade, é uma questão de ver o que vai acontecer no momento. Mas, quero que vocês saibam que nós, né, do programa Fábrica de Cultura, toda a coordenação, né, que está passando as orientações para nós, que somos educadores culturais, e vocês vão aí zelar cada vez mais, né, profundamente para a segurança de todo mundo. A nossa segurança é de vocês, principalmente, é de todo mundo junto, porque, afinal de contas, temos que nos cuidar ainda, lavando mãozinhas, aquelas coisas todas. Tudo bem, gente? Por que eu estou falando tudo isso para a nossa volta? Porque, né, nós do Ateliê de Teatro vamos pesquisar bem a fundo essa linguagem da produção de radionovela, né, e eu fiz nos vídeos anteriores, do mês passado, para vocês, dei todo, né, um histórico, para vocês verem aí quais foram os atores que trabalharam com esse gênero na década de 20, né? Vimos aspectos da história, vimos aí radionovelas famosas que ficaram no ar muito tempo, enfim, né, tivemos aí um aspecto bem grandão de como funciona essa linguagem. E agora, neste vídeo, especificamente, eu vim trazer para vocês um resultado de um exercício, esse exercício que nós fizemos lá no grupo, né, e algumas pessoas se predispuseram a gravar as falas e tudo mais daquele nosso roteiro que nós colocamos lá para a nossa organização, que é sobre o Egito, não é verdade? Então, neste vídeo, agora, eu vim trazer para vocês como é que ficou, mais ou menos, para que vocês tenham uma ideia, né, de como vai funcionar as nossas atividades dentro da sala de aula, porque em sala de aula, cada um vai ter que ficar no seu cantinho, não vai poder ter muita interação, então nós vamos usar muito nossos celulares, nós vamos usar muito essas tiques, né, que são as tecnologias de comunicação e informação que se usam na educação como um todo, e nós também, das fábricas de cultura, né, nas aulas de teatro, também vamos usar isso. Então, vamos fazer muitos roteiros juntos, vamos criar muitas histórias, cada um vai criar sua própria história, a gente pode fazer grupos de WhatsApp e tudo mais, para que vocês gravem as falas, a gente vai lidar muito com leituras de textos, olha que legal, né, para trabalhar toda essa parte teórica de análise textual, para que vocês, cada vez mais, aprofundem, né, esses aspectos de pesquisa para a radionovela. Tudo bem, gente? Então, isso é uma coisa. Então, agora, vamos ver o resultado, mais ou menos, que nós fizemos aí da nossa radionovela, quem gravou, tudo bem? E você que não gravou, tá, não se preocupa que quando nós voltarmos aí presencialmente, é o que nós vamos fazer nesta primeira fase, que são os nossos planejamentos. Aí, mais para frente, vamos ver outras surpresinhas que vamos aqui programar juntos. Primeiro de tudo, vamos, né, nos ver, vamos falar como foi durante todos esses sete meses que nós tivemos, aí, estivemos, né, em quarentena, como é que vocês ficaram, como é que não. Então, é importante, né, gente? A gente dá essa pausa, abaixar a poeira, e para quem vai presencialmente, para a gente, né, conversar sobre o que aconteceu, saber como muitas vezes estão, né, psicologicamente, fisicamente, tudo mais, e a partir daí, começar a trabalhar. Beleza, galera? Então, vamos ver, neste vídeo agora específico, nós vamos ver, é, esse primeiro capítulo aí, que vai ser dividido em duas partes, tá? Este primeiro vídeo agora vai até mais ou menos metade, né, da nossa radionovela, e no segundo vídeo, então, vejam a continuação, vocês vão ver aí a segunda parte, tá, do que ficou. É a abertura dessa nossa radionovela, chamada Uma Flor de Lótus, né, Um Amor de Lótus, na verdade, não é flor, não, Um Amor de Lótus. Beleza, galera? Então, com vocês, a primeira parte do nosso vídeo, tá, da nossa radionovela, na verdade. Então, ouçam viagens, vocês vão ver que tem aí um encontro entre o antigo e o mais contemporâneo, espero que vocês curtam, lembrando que o vídeo é em duas partes, essa primeira parte tem, né, essa abertura, e no segundo vídeo, a continuação. Então, com vocês, Um Amor de Lótus. A Rádio Fábrica de Cultura apresenta A Rádio Fábrica de Cultura apresenta A Rádio Fábrica de Cultura apresenta Um Amor de Lótus Uma radionovela produzida pelos aprendizes do Ateliê de Teatro nas fábricas de cultura Sapopema A Rádio Fábrica de Cultura apresenta Uma história linda, cheia de mistérios, onde vamos descobrir uma das versões sobre a criação do mundo mais belas que o ser humano já produziu. Uma visão sobre a criação do mundo segundo os egípcios. Mas antes do capítulo 1, uma bela homenagem aos nossos patrocinadores de ontem, de hoje e de sempre. A gente pensa que ao romper do dia, o galo canta pra salgar o sol. Mas quando canta um galo de exponente, se eu tivesse dente, só usava eu calor. Pela manhã à noite e após as refeições, use creme dental eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental eucalol. Olha o pé de boi lá vai pro campo trabalhar de sol a sol. Vale o pé de boi na história de estrada é valente. Quebrou o país forte e é mais barato, sendo o Volkswagen ele é bom de fato. Olha o pé de boi é bom no campo, na estrada ou na cidade. Sim, o pé de boi é qualidade, é irmão do Volkswagen Sedan. Verde cabeça, tenha cuidado, não tome bom de errado, tome menorau, é patatau. Melhorau, 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 melhorau. Melhorau, melhorau, melhorau. A CRIBA DE ACRILAM NÃO PRECISA A MAMÕE MANDAR. Um amor de lótus. Uma rádio novela produzida pelos aprendizes do ateliê de teatro nas fábricas de cultura sapopema. Antes que existisse o ar, a terra ou mesmo o céu, havia somente a água, turbulenta e barulhenta. Da qual surgiu Rá, o primeiro deus. Música 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 Rá transformou-se em um novo elemento no cósmico. O GRANDIOSO, O PODEROSO, O REPLETO DE FOGO DEUS, SOL. Mas a carência de outra vida logo lhe pesou. E em comunhão com a sua própria sombra, gerou dois filhos. Tefnut, a umidade, e Shu, o ar. Música A umidade e o ar também tiveram seus filhos, que se chamaram Geb e Nut, que significa, respectivamente, o céu e a terra. E logo foi estabelecida toda uma ordem cósmica. Contudo, essa ordem veio acompanhada de desafios não muito previstos. Conflitos de toda a ordem viriam atrapalhar a paz que reinava no universo, dando lugar a batalhas entre o ódio e o amor. Música 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 O Deus Sol travava batalhas diárias com uma serpente chamada Apepe, pelo controle da atmosfera terrestre. Quando Apepe vencia a batalha, havia na terra sempre tempestade e mau tempo. Numa dessas tempestades, então, a humanidade foi criada, rebelde e cheia de revoltas, pois sempre entravam em discórdias e confusões entre si, muitas vezes sem motivo. Música O Deus Sol, que sempre observava com tristeza a eterna briga entre os humanos e um acesso de raiva, arrancou um dos seus olhos e o lançou contra o planeta Terra, terrivelmente. O olho se transformou na deusa da vingança, chamada Sekhmet. A humanidade, então, ficou ainda mais furiosa, travando batalhas repletas de ódio e vingança para a alegria de Sekhmet. Opa, 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 não vão embora, porque eu falei para vocês que a nossa rádio novela, o nosso primeiro capítulo, seria em duas partes do vídeo, não falei isso? Então, vocês agora, tá? Vamos dar uma pausinha, né? E aí, no segundo vídeo, tem a continuação da nossa rádio novela. Então, não percam, espero todos vocês, hein? É o trabalho de vocês também que está lá. Beleza, gente? Tchau! Tchau!